Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular pra fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. No escurinho do cinema. Mais escurinho, mais gostoso. Caraca, tica de anis. Parece a bota e a zoa, que beleza. É, é, pessoal. É igual a nave da Xuxa. Deixa eu ficar pertinho de você, gordinho, aqui no escurinho. Vem cá. Não, começa a roçar em mim também. Vem cá no escurinho aqui comigo. Vem cá, gordinho. Só que me faltava, gordinho. Vem aqui, gordinho. Vem cá. Corta pra cá. Pelo amor de Deus. Pode cortar a zaquinha. Ainda não acende não aqui no escurinho, nós dois. Caralho, tá bonito, hein? Tá chique. Não vamos mostrar ainda não. Vamos fazer o segredo. Ficou bonito demais. Nossa senhora, só falta agora a... Só falta, ó... O quê? A entrada e dois drinks. Isso. E as tchutas, né, meu? Que também não tem, né? Falta as tchutas, a entrada... Mas tá bonito esse escurinho. Dá uma geral no escurinho. Uma geral no escurinho aqui. Aí, aí, isso aí. Se liga. Se liga. Dá uma passeada. Pode passear, vai. Se liga. Mexe com a câmera pra um lado e pro outro. Vai, pode ir. Caralho não força. O Zaque não tá acostumado. Muito preparado. Que bonito que tá ficando isso, hein, Bola? Bonito, hein? Deu trabalho. Deu. Caduzeira aí quase. Cadu trabalhou que nem um filha de uma puta. Nasceu três vezes. Tá no ponto certo agora? O cara falou bom dia pra ele e puxou uma faca pro cara. Ele tava calmão. Pode acender? Acendam-se as luzes, por favor. Aê! Agora sim, Boli. Olha só, vai. Que chique, hein? Tá bonito. Vocês gostaram? Ficou chique o bagulho, hein? Vocês gostaram do novo cenário do Tica-ra-tica? É, show de bola. Então vamos começar logo. Vamos chamá-los aqui? Bora. Por favor, pode vir. Afonso Padilha e Márcio Donato. Dois dos quatro amigos aqui hoje, rapaz. Nessa estreia do nosso novo cenário, o grande Afonso, que não tinha vindo aqui ainda. Não tinha. Tá preparado para os cortes do TikTok? Das merda que você fala? Tô feliz que o Sarro vai ter um novo cenário pra postar no Instagram dele. Vai mesmo. O Sarro, como diria o Faustão, nosso super sócio. Você devia cobrar 20% dele, tá? Do show que ele tá vendendo. Graças a Deus. Graças a Deus é o carioca e o bola, né? Não, graças a ele. É o talento dele. Ele chegou aqui, sentou e representou. Graças a Deus é vocês que aguentam ele aqui. É diferente. Tem poucas pessoas que aguentam ele. Vocês aguentaram mais que a Fátima Bernard. É. Isso é verdade. Dando prazer. Bom, como a gente não tem a infra pra atender os quatro amigos, nós fizemos o quê? Dois e dois. A boa parcela. Exatamente. Parcelamos em duas vezes, sem juros. E eu achei muito maneiro que vocês colocaram Série A e Série B, né? Dividir. Porque, então, Série A, Série B, não é assim, não. Vem na nada. Vem não nada. É o time misto. Não vem não. É o time misto. Que manda aí, ó. Que manda ali, ó. No final do mês, eu sei quanto vende de ingresso. Ó. Série A, Série B. Aí, no próximo, Tiago, Di. É que o Di já é um pouco quase Série C, já. É, ele é. Tá pra cair, tá? Mais uma piada de um morneio que ele cai, né? Mais uma piada de um morneio que ele cai. E fora também a saúde, né? A saúde também já é Série D, já. O queixo dele tá com... O queixo do Di é... Tudo errado, né? Não, o queixo é de menos. O queixo é de menos. Do pescoço até o joelho ali. Nossa Senhora, você faz uma tomografia, esquece. Até desmaia. Ele tá muito... Ele tá prejudicado de saúde? Não, mas agora ele tá fazendo academia. Não tá fazendo academia, né? Não, não tá fazendo academia. Só se ele comprou tijolo. É verdade, ele tá construindo... Tá construindo. Não é possível, porque assim... Fazer a dia, esportes. Mas, então, a gente tá correndo com todos os projetos, quatro amigos, rápido. Porque a gente poderia muito bem. Tipo, vamos lá, vamos na manha e tal. Mas a gente falou, mano, vamos correr. Fazer logo que o Di... Porque o Di ele tá doidinho pra morrer. Como é que é a tosse dele? Que é aquela tosse de velho, né? Sabe quando... Fala seu Osmar, porteiro. Fala seu Osmar. Sabe, seu comprimento tá com tosse? Eles já tá com aquela tosse de velho que a pessoa já não se incomoda mais com a tosse de velho. Já passou daquela tosse de cachorro, né? Vem ele, fala se a tosse já é dele. Se a tosse já sabe que os netos sabem traduzir a tosse que eu falo... Ó, o vô que é água, ó. Ó, o vô que é água. Os caras legiam da tosse. É o Di... O cara sabe pela tosse. Exatamente. Sabe que pra mim tudo isso é novidade também porque eu entrei depois, né? Eu sou tipo... Quando tem um irmão mais velho que falou... Não, a gente passou fome. Eu sou o irmão mais novo que já não pegou a fome. Eu já... Eu peguei o Tiago, já tava estourado. O Ventura já tava estourado. Então já levava público. Tanto que vez ou outra, quando o Tiago não podia ir, a gente ia cobrir. Que era uma das piores coisas que tinha porque as pessoas iam basicamente pra ver ele do nada. Entra... É tipo você pagar pra ver a Fernanda Lima e vem a Regina Casé. E aí ele... Aí a gente... Aí os caras ficavam meio chateados. Ficavam meio chate... E assim, ó. Sempre que era substituído... E eram datas assim às vezes, assim. E sempre colocavam alguém na altura, né? Sempre colocavam alguém na altura. Mil, Renato, fazia muito... Mas vocês sabiam antes, antecipadamente... Fazia, não. Não era em cima da hora. Pra Plater, infelizmente, era. Não tinha o que fazer. É que a gente fica... Não, a gente... Não, mas era um dilema de... Tipo... Já aconteceu, já aconteceu. Eu vou faltar. Já aconteceu. Vocês já anunciavam sem ele. Já aconteceu. Ah, eu tô lembrando uma coisa. Já aconteceu. Já aconteceu. Eu não era do grupo ainda, mas eu lembro que acontecia assim, ó. Começou a... E o Tiago... Tava a foto dos quadros. Tava a foto dos quadros lá. E eu não tava ainda. E aí o Tiago não vai poder ir. Colocavam... Sei lá, o Renato Albani. E aí dava notícia. Só que aí começou a fazer, ó. Então esse sábado, a gente já sabe que o Tiago não vai estar. Já faz o flyer sem ele. Lembra quando começaram a fazer o flyer sem? Isso aconteceu já com ele. Que aí era um risco de... Pode ser que venda menos. Isso eu queria entender. Tá. Pode ser que venda menos. E aí vendia menos e a gente parou de fazer isso. Porque... Nós também não é bobo, porque é ganhar o dinheiro dos outros. É. Não, mas é foda isso. Mas é assim, num primeiro momento assusta. Foi exatamente a mesma situação. Acontecia... Não, você não tá entendendo. Eu tava gravando. Eu nunca me esqueço, cara. Eu tava gravando em São Roque. Aquela bola que passava em cima da turma. Uhum. E cara, eu tinha que estar, sei lá, cinco horas no Teatro Bradesco. Pra gente fazer o Poderoso. Onde é a gravação atrasando. E a gravação atrasando. Eu saí de São Roque, acho que umas quatro e meia. Caralho. Falei, fudeu. Eu não sou um cara que eu odeio chegar atrasado. Odeio. Ele odeia, por isso que ele me odeia. Igualzinho, Thiago. É? Mesma coisa. Eu tava de moto, cara. Eu fui num pau. Meu Deus do céu. Eu falei, cara, eu preciso chegar a cinco no Teatro Bradesco. Fua, tô em São Roque, cara. Mano, mas fui que nem um louco. Cheguei, sei lá, acho que cinco e cinco, cinco e dez. Eu abri a porta do camarim e falei, puta gente, desculpa o atraso, pelo amor de Deus. Esse aqui, o do... Eu nem lembro, Bola. E o Alan. Você chega tanto no horário. Eu entrei e falei, gente, tem a notícia do não vem. Eu assim, ó. Falei, cara, fudeu. Como que o poderoso não vem pra fazer o poderoso? É, exatamente. O poderoso não vem. Exatamente. Só igreja. Colocar um amealhante super-homem. Pessoas de idade assistindo televisão. Eu falei, meu Deus do céu, velho. Entubou. 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 Imagina. E esse dia foi traumático. Aquele cara, o cara foi pular na plateia, o cara no Teatro Bradesco, já fizeram lá? Puta, lembra? Puta. Fazer mocha, o cara caiu. Madeira. Ele deu o cacol na madeira. De lado, assim, ó. Só de ambulância. Isso aí pra virar paraplética é dois toques, tá? Que tem de gente que pula em piscina rasa. Ele deu o cacol na costa, velho. Você é assim, dei de cabeça na piscina rasa. Isso aí é bom pra caramba. Mas voltando ao que você tava falando. Então, aí o que acontece? Da mesma situação que vocês, no sentido de você jogou claro com as pessoas, eles ficaram, e no fim, com certeza, eles saíram satisfeitos de caralho, foi um bom show. Sim. Então, exatamente isso que acontecia. A gente assustava, as pessoas ficavam meio brabas, só que aí, conforme o show ia acontecendo, pô, todo mundo vai muito bem, todos eram bons comediantes, entregavam um bom show, a ponto das pessoas fez. É, vim pra ver ele, mas beleza, entregou pra caralho e salvou. Salvou. Boa. Eu queria fazer um adesivo, isso é bom também, porque o cara que foi e não foi o Tiago, ele vai voltar pra ver com o Tiago. É isso, exatamente. Vem duas vezes. Acaba indo duas vezes. Tem que bolar um cupom pra dar desconto quando não for assim, entendeu? Aí o cara volta, quem voltar ganha um bônus. Não, mas o... É o hashtag Tiago Vem dessa vez. Mas você sabe o que aconteceu com a gente? A gente foi fazer a turnê de Portugal 2021, 2021. 2, 2, 2, 2. 2022, na verdade, nós estamos em 23, 22. Então, tava naquele momento, todo mundo já tava vacinando e já tava voltando, só que o Tiago foi uns 15 dias antes pra Europa. E ele foi antes pra passear com a namorada dele atual, que era a namorada dele, etc. E a gente foi depois e ele ia sair de Amsterdã pra encontrar nós. Só que aí, quando ele tava saindo, quando você ia sair, você tinha que apresentar o teste de negativo do coisa. Aí ele tava com Covid. Ele positivou? Positivou pra Covid no início da turnê de Portugal. Puta que pariu, mano. Só que também, até hoje a gente acha meio estranho que foi Amsterdã, né? Coincidência. Esse lance de ficar passando um pro outro. Não, o cara... Passa esse negócio pro outro. Tó, quer Covid? Tó. Não, a gente até... E ele ficou os quatro primeiros shows fora. Eu não tinha me ligado nesse detalhe. Ele quase não gosta. É, então. E aí ele ficou, a gente ficava até falando, nossa, ele tá sofrendo lá em Amsterdã. Tadinho, né? Fechado num quarto. Sem poder fazer nada. Ó, que dozinha dele. Júlio de ação. Mas não tem como o cara com Covid também mandar um beck, né, irmão? Não, não tem. Como é que não tem, meu amigo? Claro que tem. Eu já vi gente sem nariz cheirar cocaína. Os caras cheiram a cocaína pelo cu, eles dão um jeito. Vai por airdrop. É. Vai bluetooth. Cocaína via bluetooth. Como é que não vai cheirar? Chegou, chegou. O cara tá sem paladário, né? O cara faz qualquer coisa, né? Exatamente. Pra usar droga. É o vício. É o vício. E aí ele ficou quatro shows, lá sem, a gente tinha todo. Aí voltou meio que 2016, 2017. Mas eles fizeram o mesmo esquema que no Brasil, avisar a turma que ele não ia. Avisamos e levamos o Hugo Souza, que é o pessoal morista de lá. Ah, legal. Mas ainda assim, mas ainda assim, as pessoas ficavam meio assim, mas... Mas é português, né? Os caras são mais, tipo, beleza, aconteceu. Se fosse o Brasil, já ia tomar no cu. É, então. Ou vocês querem pegar Covid, o que vocês querem? Não, mas o pior foi que... Pegar Covid, acho que falaram isso. Eu também acho. O nosso combinado é, o nosso combinado é, se, por exemplo, o Márcio... Vamos fazer show, fizemos show no Rio de Janeiro agora, final de semana. Tá. Lá no Qualy, legal pra caralho. Se o Márcio estivesse doente, porventura, e ele não pudesse ir, ir aos três, e aí a gente ia chamar um convidado... Sérgio Balano. Não, ia chamar o Rafael Portugal, pra substituir, ia fazer o show. Só que o Márcio ia ganhar igual, como se ele estivesse fazendo o show. Então a gente tem esse combinado lá de trás, que é legal. Sim, mas o cachê, se for combinado, é do caralho. Isso, não, a gente fez isso e acha do caralho. Isso que todo mundo ganha igual e mesmo a pessoa tá doente. Exato. Não sai lesada, só que o problema lá fora é que era em euro, né? Aí a gente fez... Ah, nada a ver também. Não, e a gente faz isso. Eu acho que essa regra tinha que valer só no Brasil. Só em real. Vamos converter. Só em real. Passou pra euro e em dólar, aí, meu amigo, te contatou. Eu tô com você. Outra jurisdição. Como diz minha mãe, né? A gente não gosta muito de divulgar, porque daí as pessoas colocam o olho gordo. Isso tem, João. Eu divulguei esse cenário em janeiro. Isso aqui era pra ficar pronto no carnaval. Não, janeiro. Na volta. Então, mas vou te falar. O Zé Boca Mole já sai falando. O bocão que não aguenta, não aguenta. O bocão, você fala em novembro, puta que, aparente a gente botar um negócio aqui que vai lançar, fodido. Ó, pessoal, tudo bem? Em novembro já tem... Para, caralho. Mas tava certo. Tava certo, ficou pronto hoje. Tava certo que era pra sair de janeiro. Eu lembro que a gente conversou também em janeiro. Pra iniciar a temporada era com nós. O Zé Boca Mole. Aí era janeiro. Aí não deu certo. Aí, vamos fazer no carnaval, né, gente? Também não deu. Gente, ó, acabou. Carnaval, na volta. Ah, você falava toda vez. Toda vez. Pra caralho, né? Toda vez. Mas eu vou te falar um negócio. Minha mãe tem muito... Tinha uma puta ideia. Vou trazer tal e tal pessoa aqui que é do caralho. Os outros podes que levam antes. Fala o cara a boca, viu? É que fala que é o olho gordo, né? É, mas é. Então, minha mãe sempre fala. Eu não acredito. Eu não acredito nisso daí de olho gordo. Eu não acredito. Eu também não. Mas sabe por quê? Isso a gente já percebeu. Como é que você não acredita? Eu juro que eu não acredito. Como é que você não acredita? Olha o tamanho do olhão. Caralho, faltou colírio dietético aí. O maluco pinga colírio com aquele galão da Timbu de 20 litros. Mas o que que eu... O Caio Casta, seis meses atrás, ele veio com um papio de... Ah, você não pode pagar a conta da mulher porque senão... Você não é o pai dela. Lembra que deu essa discussão toda? Que ele falou, não. Você não paga a conta da mulher. Ela quis sair, vocês vão transar. Cada um paga a sua conta. Ou ela paga a conta toda. Não é isso que ela queria? E aí a gente fez. Ah, mas ele é o Caio Castro. A gente passa um pano. Agora veio o calvo do Campari. A dois... É, é o doido. O calvo do Campari é mó dozinha, pô. O cara é a pior coisa que tem de chamar um calvo. Eu não queria tomar breja. Ele só queria tomar o Campari dele, pô. Eu não queria tomar breja. Ele só queria tomar o Campari, pô. Mas é feio. Um puta terno horroroso. Mas ele é feio, entendeu? É feio. Aí ele é feio e nós falamos, é ridículo. Quer tomar seu Campari com esse terno do Didi, de ombreira. Feio do caralho. Ele veio falar assim, ó. Não. Isso mesmo. Aí o Caio Castro falou, você não pode pagar a conta da mulher, porque você não é o pai dela. Aí veio o calvo do Campari e falou, você não pode deixar a mulher pagar a conta, porque senão ela vai querer mandar em você. Você é o macho alfa, se ela paga a conta, ela vai querer mandar em você. Nós que é médio, nós que é o cachorro caramelo do mundo. Que é só de boa. A gente só queria transar e ver se alguém chupava nosso pau. Do nada, você não tá num dilema moral por causa desses idiotas que não pode pagar. Aí chega a conta. Você saiu a primeira vez com a mina. Chega a conta, você fica meio... Se eu pagar a conta, ela vai achar que eu sou machista, ela não vai transar comigo. Se eu não pagar, ela vai achar que eu sou pobre. Aí sim que ela não vai transar comigo. Mas hoje em dia... Faz o quê? Racha? E ela só me dá um beijo no ovo? Racha pra rachar depois, né? Você racha a conta, eu só vou dar um beijo na cabeça e vou embora. O mundo não é formado pelos estudos. É regular. É nóis. É nóis. Sabe qual que é o problema do Caio Castro, por exemplo? Ele nunca teve que implorar pra uma mina. Ele nunca teve que falar... Oh, por favor, meu... Será? Nunca... Você acha que o Caio Castro alguma vez já saiu com a mina que olhou pra ele e fez... Então, você sabe que não vai rolar nada. Ele fez... Ah, ô, meu, por favor. Ele nunca teve que fazer essa vozinha pra mina dar de pena. Ah, nunca teve. Ah, ô, meu. Me depilei, tô coçando. Ele nunca... Me depilei, tô com coçando. Tô com coçando, depilei tudo. Eu achei que você ia querer alguma coisa a mais. O cu coçando é hora. Ô, ô, Bola. Deixa eu falar uma coisa. Ô, Bola. Do meu 17... Do meu 17 aos 25 anos, eu devo ter transado umas 8 vezes. Eu perdi com 17 e até os 25... 8 vezes, 8 vezes. Até nós estamos juntos. Uma por ano. Na verdade, teve ano que não teve nenhuma e teve ano que teve duas. Duas, exatamente. E repetiu também. 8, 8 vezes em 8 anos. Mas você tá contando isso com zona ou sem zona? Eu tô contando só na vida real. Tá, perfeito. Que eu não tinha dinheiro também na época. Então teve que ser na raça. É pra entender direito. Na raça. 8 vezes eu transei. 5 delas foi por pena. 5 delas, a gente terminou de transar, a mina fez... Você sabe que isso não pode sair daqui, né? Então esses caras não passaram por isso. Não passaram. Eles não passaram por isso. Eles não sabem o que é sofrer, de verdade. Eles têm razão. Coloca a mão pra você ver como tá. Eles nunca falaram isso. Não é raça. Não precisa fazer nada. Só coloca a mão pra você ver como tá. Nunca tiveram que fazer isso. Nunca tiveram. Nunca. Quantas vezes você já falou... Meu Deus do céu, eu perdi as contas. Eu já peguei a noculadora aqui pra eu lembrar. Foi assim que ele conquistou a mulher dele. Exatamente. Exatamente. Coloca a mão pra você ver como tá. Agora, enquanto você ia pro motel... 15 minutos também. Eu até contei isso. Eu tava falando isso no Via Dela, que eu fui pela primeira vez no escândalo. Nunca tinha ido no puteiro aqui. É mesmo? Nunca tinha ido. E aí eu... É impressionante como as meninas gostam de stand-up, hein? Porque eu... Puta que pariu. Teve uma hora que eu tava andando assim, tinha umas sete meninas andando atrás de mim. Parecia o Denilson contra a Turquia. A Branca de Neve. Parecia a Branca de Neve. Puxando a Marcação. Eu puxando a Marcação. Só que tem um problema que é, eu sou meio besta, então eu passo na piada. Ao invés de eu trocar ideia e desenrolar, chegou um momento que já tá todo mundo assim, ah, eu não vou dar pra ele, porque mesmo se ele pagasse eu não daria pra ele, porque ele é muito besta. Entendi. Então teve um momento que foi bem no dia que o Pelé morreu. Aí teve um dia... Aí teve uma hora que tinha uma... Já lançou uma piadinha. Um ai cinco... Tinha umas cinco meninas ali conversando, eu parei na roda e fiz... E o Pelé, hein, gente? Não só... Meu irmão, eu nunca vi tanta puta espalhando de uma vez assim. Mas por que que você lançou essa? Eu não sabia o que conversar, porque dois amigos meus já tinham ido pro quarto, aí eu tava meio avulso assim, né? Aí eu tava meio avulso, eu já tinha tirado foto com um monte de gente. E o Pelé, hein, gente? Aí do nada eu vi na roda e não sabia o que falar, e o Pelé, hein, pessoal? As meninas me olharam com uma cara assim de... Mano, o que que você tá falando? Tinha que puxar algum assunto, né? Se ele não tivesse morrido, ele ia falar, esfriou, né? Esfriou, né? Esfriou. Que coisa... Gente, eu tava num rolê... Acabei. A menina me odeia até hoje, né? É óbvio, né? É óbvio. Eu tava numa balada... Eu também, quando eu tô nervoso, eu começo meio a falar com a mão, tá ligado? Meio Libras. Falando normal e traduzindo pra Libras, pra quem não tá entendendo. Já fazendo a legenda. Já fazendo aqui, eu tava falando simultâneo. E aí eu tava meio nervoso, conversando com a menina, ela já tava meio na minha, e aí eu não sei o que eu vou fazer, e aí eu peguei e rocei na biqueta da teta dela, sem querer, assim, com a mão. Já aconteceu comigo. Já aconteceu comigo. Mas tava muito durinho, assim. O lum. Só bitou no cigarro. Só fez assim, ó. Sim. Já aconteceu comigo. No bagulho do pneu do carro. Então ficou só na biqueta, assim. E aí ela me olhou com a cara, eu olhei com a cara de... Te baixei e foi de propósito. É, e eu não sabia o que fazer. E aí eu peguei... Você quer desculpa. E aí eu falei, mano, vou fazer uma piada pra descontrair. Aí eu dei ele na outra biqueta. Mas eu não sabia o que fazer, porra. Ela me olhou com a cara de, o que você tá fazendo? Eu fiz, é que eu tenho toque. Eu não sabia o que fazer. Eu vou fazer uma piada. Eu tô igual o Roberto Carlos. Tem que fazer na outra. Tem que fazer em um, tem que fazer no outro. Era só pedir desculpa. É, eu não sabia. Eu achei que ele ia fazer isso, caralho. Na época eu não sabia. Eu achei que ele ia mandar a puta desculpa. Ele mandou na outra. Um casal veio na minha direção. Aí a mina veio, eu cumprimentei ela. Vai, quando veio o cara, eu fui cumprimentar. Ele veio só com o cotô. Ele não tinha o braço. Tá. E aí eu fiz... Você fez? Mas é porque eu não esperava. Mas eu acho que eu tava antes aí, não tava, não? Não é que o outro amigo? Foi isso aí. Antes aí você me contou. É que você me contou, eu achei que eu tava. Meu irmão, o maluco veio aqui, eu fiz... Eu não sabia o que fazer. E deu nervoso. Nossa, mas me deu o que eu fiz. Eu já fiz, eu já fiz. Eu fiz a boquinha de... Mas eu cumprimentei o cotô. Ah, você cumprimentou o cotô. O Rafinha Basto, que foi uma piada boa disso. Que ele fala que o cara vem com o cotô. Eu vou cumprimentar, meu irmão. Faz o quê? Pega o cotô, ele falou, dá um soquinho no soquete de caipirinha, dá um soquinho. É, mas é difícil saber o que fazer. É, então. Não, mas... Passa muito, né? Mas você manda. A mulher da teta. A da... Lá do... Da praia. Da praia? Meu Deus do céu. Isso é muito escritor. Não, da praia. Você acha que o meu foi ruim ou não? Foi assim, ele tava no tombo. Tava na praia do tombo Guarujá. Aí eu tava caminhando aí, a praia do tombo é pequena, então eu ficava indo e voltando na orla ali pra fazer uma caminhada. E aí chegou um momento que tava vindo um casal ali, não da praia, tá? Eles tavam vindo ali do prédio deles, enfim, da parte que tem os apartamentos. E o cara vindo carregando um cooler e a mina carregando as cadeiras. Era duas cadeirinhas assim de praia. O que aconteceu? O cara falou, vamos tirar foto, vamos tirar foto. O cara largou o cooler e a mina pegou o celular dele pra tirar foto da gente. Decidiu tirar separado. Ao invés da mina largar as cadeiras no chão e pegar o celular com as duas mãos ou pegar tipo firme e tirar, ela entrelaçou o celular nas cadeiras e tal. Tá, passou pela alça ali. Aí eu falei, moça, pode soltar as cadeiras, tudo bem, não tem problema, senão você tá toda atrapalhada aí. Aí lá, tá bom. Então, soltou as cadeiras. Quando ela voltou, o biquíni dela, sei lá, se enroscou na cadeira ou não, o biquíni dela foi pra fora. Só que era uma tetaça, assim, era silicone. Carlota, Carlota. Carlota, 400ml ali, era um puta teta. Aro o quê, bola? Aro o 20. Aro o 22, né, meu? Bulachão, bulachão. Bulachão, bulachão. Esse foi um apanhador de... E eu constrei. Como é que você avisa? Não dá pra avisar. É isso aqui, ó. É o avanço. Não dá pra avanço. Não dá pra avanço. Você fala pro namorado, avisa lá. Ó o bombão, ó o bombão da mulher. É, assim. Assim, pô. Aquele biscoitão. Não. É biscoitão bonito. Ela é maior que a teta, pô. Isso aí. Juro, eu juro pra você, a teta olhou pra mim e falou, caralho, é o Márcio? Porque tirou, parece que ela tirou a biquíni e falou, é o Márcio? Cara, que situação, velho. Porque eu fiquei muito constrangido e eu não falei nada, eu fiquei, continuei abraçado com o cara. E o olho? E assim, cara, não tem como não olhar. E aí eu continuava... Mas ficava, tipo, meio tentando puxar de não, pode... Não, mas é automático, né? Falou alguma coisa? Falou nada, porque acho que a mão dela tava na frente pra ele, pra mim não. Pra mim tava na reta aqui, ó. Puta, que situação. E aí ela tirou a foto, na hora que foi tirar a foto, e o cara foi pegar o celular, eu falei assim, vou dar uma de João sem braço, aí meio que disfarcei. Vou dar um miguezão. Fingi que deu uma alongada, né, que eu tava caminhando, que deu uma alongada. Aí eu só escutei assim, um... Ai, meu Deus. Aí eu falei, agora você ligou. O cara avisou. E aí quando eu voltei, eu falei, ai, meu Deus, o quê? Tava com flash. Aconteceu alguma coisa? É. Tipo isso, aí eles deram um miguezão, não, nada, nada, não. É que a gente achou que, tipo, tinha esquecido alguma coisa. E ela continuava com a teta pra fora? Não, ela tinha arrumado. Aí tal, tirei a foto e tal. Aí ela mandou um mensagem no Instagram, falando assim, nossa, Márcio, obrigado por você ter sido tão simpático e recebido a gente, a gente atrapalhou sua caminhada, que legal que você tirou foto com a gente, ainda bem que você é distraído. Aí eu não aguentei, né? Eu falei, distraído é você que tirou a foto com a teta pra fora e nem percebeu. Não vou perder essa. É verdade, cara. É verdade. Foi provocar a toma distraída. Exatamente. Ela que é distraída. Mas isso é uma puta situação, cara. Tem toda razão. É o clássico da... Tá grávida, não tô... Eu sei como é que é. Eu já mandei isso. Ah, isso aí eu já fiz vários. Direto. Ônibus, uma vez eu tava no ônibus, entrou uma mulher, aí eu fiz, quer sentar? Ela fez, por quê? Só tava gorda. Mas não ia falar isso. Aí ela fez, é porque eu já tô descendo. E eu desci oito pontos antes. De vergonha, pô. De vergonha. Não, porque eu já tô descendo já. Eu já mandei pra amiga minha, irmão. Caralho. Você não vê a pessoa faz tempo. Na faculdade aconteceu comigo também. Eu já tinha sido padrinho de casamento e o cara... Isso é a bola fora. Essa é a bola fora. Tipo, tava uns três anos sem ver e... Ah, caralho. Porra, Cíntia, tudo bem? Caralho, tá grávida. Não. Por quê? Nossa. Eu falei, não, porque eu não sei quem falou que você tava. Mas tá querendo... Não dá, não dá pra salvar. Eu já cheguei a passar mão, pô. E eu já tava... Você passou a mão na pança? Eu já passei mão em pança achando que... E ainda falou que tava chutando. Tá chutando, tá chutando. Eu já passei mão, pô. Eu já passei mão de... Tá chutando. Tá de quantos meses? Ela o quê? Foi nada? A dieta? É? A dieta tá de quantos meses? A dieta? Mas você saiu bem. Nossa, se mexe. É o hot dog. É. Caralho, velho. Eu não sabia nem o que se acarar. Não, tá doido da cabeça. O Paulinho que me falou que você tava grávida, cara. Não, e quando... E quando... Sabe qual que é uma bola fora também? Que acontece muito. De amigo que namora com a mina. E aí ele termina e você fala... Ainda bem que você terminou. Aquela mina era a maior puta. É que isso aí, ó. Tava acabando com a tua vida. Duas semanas depois ele aparece com a puta. Aconteceu comigo. Igual. Isso daí. Eu tava vendo sobre... Quando bateu oito bilhões de pessoas lá. Tava pesquisando, né? Porque eu tô fazendo umas piadas sobre isso. Em 1920 tinha duas bilhões de pessoas, né? Tá. E agora nós estamos com oito bilhões. Então foi 1920 anos. Bateu duas bilhões. Em cem anos. Nós subimos seis. É. E aí você pega a média de filho. Era muito maior. É muito maior. Tipo, 1900 pra baixo. Era 12, 14. Não, sim. Fora os ameaços. Isso é o que eu falo. Fora os ameaços. Os que não vingavam. Que era igual o Peixe e Beto. Os filhos duravam dois, três anos. Isso aí é o Bolsa Família. Peixe e Beto. Peixe e Beto. Que dura pouco, pô. Dois anos. Peixe e Beto. Dois, três anos. Não vingava, velho. E aí eu tava pensando como que eles tinham mais filho. E eles eram muito mais feios, né? Você pega a foto dos seus bisavons. Puta que pariu. Não tinha a sobrancelha de canetinha. O cara com 35, o cara com 60 e bonita. Não tinha o dente de cavalo de raça. É, não, não. Que a pessoa... Exato. Os mentex bonitos, bicho. Que fez gargarejo com alvejante, sabe? Não tinha. Era a turma toda torta, é verdade. O queixão de sapato social do pessoal da congregação. Do EPG. A roupa. A roupa era do Família Antigo. Não, joga no Google 1900. Caralho, é uma turma horrorosa. Joga fotos, imagens 1900. É uns véio meio assustados, assim. Tem não, os caras de 30, né? Mas com cara de véio já. Com cara de véio. Era tipo, já eram uns assim, ó. Você dava uns 60 e pouco, aí tinha 20 e pouco, é. Quantos anos você tinha aqui, Ibiza? Tinha 20. É uma véia que tá também trabalhando aí dos 8, a porra da véia. E já teve 13 filhos. E aí minha amiga falou assim, ó. Eu tava falando sobre isso. A Renata até que falou. Ela falou, Afonso, as pessoas não são... Elas não são feias. Elas não eram feias. Era outro padrão de beleza. Exatamente. Porque o padrão muda. Então se você jogar... Tem um... Eu vi numa revista até que era... Tipo, a cada 30 anos, existe uma mudança de padrão de beleza. Então, 1900 era um padrão. 1940, 50, outro padrão. 1980 era outro padrão. 2000... Você pode ver aqui, foto de 2000 já é diferente do de agora. É, já é. E agora, 2023 é outro. Então se você pegar uma pessoa que era bonita em 1900 e trazer pra agora, ela não vai ser bonita. Porque o padrão era outro. Aham. E essa é a vantagem de ser feio. Que o feio é atemporal. Atemporal. Você tem razão. O feio é feio em qualquer época. Época. Não tem essa. Pega o mais, leva pra qualquer época do ano. Não, eu posso falar que eu sou bonito em 1900. É, mas você é feio. Você usa uma lente que cresce teu olho. Você é feio em qualquer lugar. Essa é a diferença. Você não é bonito em 1900. Você é feio em 1900. Só que você é um cara conciso. Você é feio agora. Tá. Se levar pro futuro, você é um feio do futuro. Se levar pras cavernas, é um feio das cavernas. Então você vai ser feio com o caralho. Tá cavando. Não, não. Eu tô defendendo, pô. Ele é um cara... Tá defendendo. Ele é feio das convicções dele. Eu tô defendendo. E o grupo chama quatro amigas. A gente se defende. É isso, pô. O cara é um feio das cavernas. Você parece aquele peixe de telescópio. Os homens já caem. Isso tem razão. Você não tem isso. Você não é casado? Eu não sou solteiro. Livre, livre, total. Vai fazer 10 anos que eu tô solteiro já. 3.650 dias. Fiquei um sete solteiro. Esses oito anos, você foi as forras, hein, pai? Eu fiquei aqueles oito ruim. E aí, quando começou... Eu entrei no quatro amigas, começou a virar. E aí, meu amigo, parecia que tinham largado um índigo no bichinho. É o olho da brilhantina. Levantou, levantou, levantou os três. Eu fui abrindo os richos. Puta que barulho. Olha, mano, imagine. Eu não comia ninguém do nada. Eu abri um armário e começou a cair um monte de buceta em cima de mim. Aí eu aproveitei, eu aproveitei. Teve ali entre 2017 e 2019. Eu aproveitei pra caralho. 2019, eu já comecei a puxar o freio porque tava muito. E agora eu tô mais tranquilo que eu já comecei a ficar mais velho. Tô mais cansado também. A gente tá trabalhando pra caralho. Então eu tô meio, já tô muito mais tranquilo do que eu era. Você tá jogando de cabeça em pé. O meio é que já tá experiente. Não, eu já tô assim. Eu já tô assim. Tó que me voe. Já nem corre mais. Eu só explico. Esse dia eu tava conversando com uma amiga minha. E a gente tava falando sobre que as minas fazem essa brincadeira de... Ah, se tivesse um cara conhecido pra você transar, quem que você gostaria? Ah, sei lá. Ou Robert Downey Jr., que é o homem de ferro. E as amigas todas apoiam. Isso é muito foda. Por isso que funciona essa brincadeira pra mulher. Que é sempre... Ah, eu queria dar pro Cauã Raymond. Aí as minas... Com certeza você conseguiria. Ah, é. Agora com o homem é assim. Viu o que eu falei? Os homens jogam pra baixo. Já riu na hora. Quem? Os caras... Até parece que a chuva negra ia chupar o pau do Afonso. Jamais. Jamais. Parar de lutar com o Thanos pra vir aqui chupar o seu pau. Ainda eu cheguei a sair num Corsa. Não foi nem num carro, foi num Corsa. Que a gente transou. E aí... Caraca. Eu lembro que eu tava... É porque não tem posição, né? Não tem uma posição muito séria. Só eu cabia num Corsa. Primeira vez. E aí deitou os bancos. Aí eu lembro que o... Ah, o Frey de Mão sempre quer cometer o culo. Sempre. É impressionante. Sempre. É que o Frey de Mão tem... Tem cu, é. É impressionante. O Câmbio também. O Câmbio também. O Câmbio também. O Câmbio também. Os dois. Quer fazer logo o DP. Quer falar, se você não for, vou eu. Vamos revezar. E aí eu lembro que tava... Pá, dando na bunda ali atrás. Aí eu puxi... Despuxei o Frey de Mão, só que eu esqueci de... Engagar. O outro carro desceu. Aí só que eu não senti então. Porque não tava numa reta, mas não tava naquele assim. Aí começou a mexer o carro assim. Do nada eu só escuto um... Bá! Bateu no carro. E eu achando, a mina gozou, gozou fortão. Bum! Chegou a tremer. Chega a tremer o carro. Gozou fortão. Caralho! Que gozada de ferro. Caralho, bicho! Cara, bateu o carro, a jocabina gozou. Caralho, a mina chega a tremer o carro. Tá doido. Que constrangimento. Não, mas é que antigamente... Não, é muito constrangedor, cara. O constrangimento é de sair o carro e o constrangimento dos vidros, tudo embaçado. Os vidros embaçados não tem como. É forte. O vidro embaçado não tem desculpa. Não tem desculpa. É só botar álcool isopropílico. É o que? Álcool isopropílico. Ah, mas você vai lembrar. Ah, mas você vai lembrar. Eu vou andar com um rito de álcool isopropílico. Você não lembra nem na camisinha. Vai lembra. Aplica antes em casa, pô. Mete o pé de... Ah, tá. Vou ficar aplicando álcool isopropílico. Você tá perto de atrasar com a mina e falar... Calma, você trouxe proteção. Eu trouxe o álcool. Você trouxe proteção, lógico. Olha o meu álcool isopropílico. Pra limbaçar o vidro. Você quer que se foda? Leva o álcool isopropílico. É muito... É muito frelaiber, né? Tá maluco, pô. Pagado. Ô, mas você falou isso aí do Sonambula. Lembra? Uma vez que a mina... Tô deitado, do nada, dormindo no hotel Santa Catarina. Do nada, a mina sentou na cama. Para, véi. E virou assim. Pique invocação do mal. E eu deitado. Isso já me cagava todo. Deita aí, deita aí pra dormir, pô. Deita aí. E ela em silêncio. Ela levantou, foi até o cabideiro e ficou andando igual o The Cinzas. Ih, caralho. Jesus. Meteu o bugalho. E eu olhei praquilo e fiz... Vou fazer igual quando eu quiser mandar alguém embora. É, pronto. Melhor coisa. Tá imitando o Márcio. Tá imitando o Márcio. Não, fiquei com medo real, pô. Fiquei com medo real, pô. Eu também. É me cagar, mano. Eu sou aquele que não acredita no espírito, mas não quero que aconteça comigo. Não quer ver. Não duvido. Aí veio, ela começou a falar umas palavras soltas meio... Amarelo? Tá? Tá? Nossa. E eu deitadinho. Sabe quando você dá aquela subida no hidrodome e você fala, não, o demônio não vai entrar debaixo do hidrodome. É, não. Não deixa o pé pra fora, hein? A mina veio, sentou igual na postura, coisou, deitou igual um de fundo e apagou. Como é que eu durmo depois? Falei, nem foda-se. Esquece. Aí foi você pro colchãozinho. Não, não tinha colchãozinho nenhum. Ficou eu acordado assim, ó. A noite toda assim... Olhando pra lá. Nossa, você tá aí no céu santificado. Nunca rezei tanto depois de transar. Roubada é foda, né? Roubada. Roubada. Isso é roubada. É, não é também. É muito, pô. Nem uma roubada. Porque a pessoa é sonâmbula. E aí, só que eu fiquei com medo de acordar, porque eu fui instruído por desenho animado. Acordou, morre. Eu também fui assim. Desenho animado, pô. Sempre aprendi isso. Falei, eu mato a mina, como é que eu vou... Se você ouvir um sonâmbulo, não acorda. Como é que eu vou falar pra polícia? Com ela cheia de vestígio meu no corpo dela. Eu já vi CSI. Eles vão passar aquela luz roxa. A mina vai brilhar igual a árvore de Natal, igual o cenário de vocês no escuro. Fudeu, cara. Faz parte, faz parte. Eu dei um exemplo de Santa Catarina lá. Uma vez eu fiquei com a garota de Santa Catarina. Cara, é muito bonita, assim. Que não é o meu perfil, né? E eu tinha... Como assim, pô? Não é o meu perfil. Pegar a mina bonita pra caralho, não. Você acabou de chamar a sua mina de feio, não. Não, não. Não, não. Acabou de chamar a mulher de canhão, cara. Não, a minha não. A minha é a minha incrível. Se eu tô com ela até hoje, é porque a minha é incrível. Agora também, gente boníssima. Levei ele. Só que a gente tava fazendo show em Curitiba junto. E aí fomos. Só que eu não falei que era balada gay. Pô, você não avisou. Que filha da mãe, velho. E aí tá eu, a mina. Eu abraçadinho com a mina aqui, não sei o quê. Abraçadinho não. A mina tava aqui, ficava aqui. E o Zé. E as músicas, como você disse, são boas pra caralho. São muito boas. São muito boas. É uma playlist, eu acho que chupar pau faz você fazer uma playlist melhor que os outros. É tipo um pré-ibar. Aí é o Alok que não deixa a gente mentir. E aí o... Aí o que que acontece? O... O Zé Neves. Eu tô ouvindo, Afonso. Pode falar pra mim. O Zé Neves, um cara casado. Não saía há um tempão. Falou, vamos sair pra curtir. Ele saiu a playlist boa pra caralho. E ele é meio estilo ursão. Que gosta do teu. Aham, mais gordinho. Sim. E aí ele soltou a franga se dançando. E aí os caras todos meio... Caralho, ele dança bem, né? Eu falei, não, isso aí é dançarino, pô. Chegava pra mim. Carinha de Jesus, cara. E aí ele arregaçando de dançar. Aí eu falei, puta, preciso avisar. Em algum momento eu vou ter que avisar ele. Aí eu cheguei perto dele e falei, Zé... Ele falou, caralho, os caras são simpáticos aqui, né? Eu falei, são. São, são. Ainda quer falar mal de Curitiba, que Curitiba não é antipático. Falei, não, aqui Curitiba não é antipático. E aí eu ia falar... Vou deixar mais um pouco. Ele arregaçando, os caras fazendo... Fazendo coreografia e o caralho. Eu cheguei e falei, Zé, é que é uma balada gay aqui. Por isso que eles estão sendo simpáticos. E o Zé foi murchando assim. É o que que é? Para de dançar na hora. Ele foi parando de dançar assim como se estivesse acabando a pilha dele.